Isso, carregada O que? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai O mulato me gasta muito mais O moreno é que empresta O mulato me gasta muito mais O moreno é que empresta Vai, vem, moreno Vai, moreno Vai, moreno Vem, moreno Vem, vem, vem Nelinho, música Isso, carregada Hey, this Love, love, é da vamo a se amar Seguindo a agitação do papai das amigas Tudo por causa do Ibar Eu sou, espumou, espumou, espumou Mais eu sou, espumou, espumou O lobo é espumou Tá bom, tá bom, amigas Foi Vai, vai, assim Vem, assim Vai, assim Vem, assim Vai, assim Vai, assim Que o lobo a tomar Vai, assim Que o lobo a tomar Vai E ele tá putarado Só quer fazer vida Quer fazer vida Quer fazer vida A recompensa é o virus da vida Quer fazer vida Mas ok Ok Ok, bebe Ok Mas ok Ok Ok, bebe Ok Vem, assim Vai, assim Vem, assim Vai, assim Vem, assim Vai Vai, assim Vem, assim Que o lobo a tomar Vai, assim Que o lobo a tomar Vai Vai, vai Vem, assim Vem a fim Vem a fim Shelly News Tudo limpo e suco a regar Ok Ok